A Secretaria de Estado de Saúde confirmou que um idoso de 61 anos é a primeira vítima fatal da dengue este ano na cidade de Ipatinga, no Vale do Aço. Por isso, o MG Record já conversa ao vivo com a repórter Alessandra Garcia, que tem outros detalhes desse assunto. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Saulo. Boa noite para o pessoal que nos acompanha em casa. Saulo, a morte desse homem de 61 anos por dengue foi confirmada por meio de um boletim oficial emitido pela Secretaria de Estado de Saúde. Esse homem era morador do bairro Horto, em Ipatinga. A morte dele foi no dia 20 de abril, mas a causa foi confirmada recentemente pela Secretaria de Estado. As investigações foram conduzidas pela Vigilância Epidemiológica e também pela Superintendência Regional de Saúde, ambas de Coronel Fabriciano. O exame que diagnosticou a dengue foi feito pela Fundação Ezequiel Dias. Na nota, a Secretaria afirma que todas as medidas que são necessárias para combater e também para prevenir a dengue ali na cidade de Ipatinga estão sendo tomadas pela instituição e pediu também que a população faça a parte dela para que todos juntos combatam esse mosquito, o Aedes aegypti, que é o proliferador dessa doença, dessa dengue. Lembrando, Saulo, que neste ano no estado já são mais de 500 mortes já registradas. Essa foi a primeira em Ipatinga, mas já são mais de 500 mortes em todo o estado. E lembrando também que o Aedes aegypti transmite não só a dengue, ele transmite também chikungunya e também a zika. E que combater os focos do mosquito é a principal arma que nós, população e também as instituições, o governo, tem aí para poder acabar com essas doenças e acabar também com essas mortes, Saulo.